Os preparativos para o festão de aniversário de Mavia estão a todo vapor. E Bruna Biancardi já aproveitou para mostrar todos os detalhes no vestido que a filha usará neste sábado. 9. No festão de um aninho que vai rolar em Mangaratiba, na região da Costa Verde Fluminense. A influenciadora também revelou qual será o tema da celebração e mostrou um presente de Neymar para a filha. Chegou o dia para a gente comemorar o aniversário da Mavia. Um pouquinho de atraso, mas agora com os familiares, com os amigos, todos presentes. Vocês vão acompanhar todos os detalhes. Começando pela festa. Sempre quis fazer uma festa pequena, íntima, mas não dá, gente. A gente tem muitos amigos, a família é grande, então sim, acaba sendo uma festa grande. Mas dentro do possível a gente gosta de ver cada detalhe para que seja um dia especial, uma festa especial e a gente gosta de cuidar de tudo. Eu, particularmente, gosto de cuidar de tudo. Então vou mostrar tudo para vocês. Começando pela identidade visual, que eu vou colocar um vídeo aí para vocês verem que a Alain France criou. Como sempre, eles estão presentes nessa parte da criação da identidade visual, das festas e de tudo que eu faço com a Mavia e não poderia ser feito por outras pessoas. E vou mostrar aí para vocês. Vou mostrar os looks da Mavia em primeira mão. Falei, será que eu seguro, mostro só mais tarde? Mas não, já vou mostrar para vocês. A caixa já é um acontecimento, né? A infância não brinca em serviço e eles mandaram aqui, como pensamos no look. A Mavia é uma criança que não gosta muito de colocar roupa. Então ela gosta de roupas confortáveis. Se eu coloco algo muito cheio de... Se eu coloco ela com uma gola muito presa, muito fru-fru, ela não fica confortável, ela não dá um sorrisinho. Então, conforto em primeiro lugar. Falei para a Alain France, eles já sabem, já conhecem. Desenvolvemos para o lookinho de chegada da Mavia um look em seda. Olha isso daqui, gente. Muito confortável. Lilás, que faz parte da paleta de cores da festa. E todos os detalhes embordados. Eles fazem tudo à mão, né? Mas é uma riqueza, assim, de detalhes que só de perto para vocês entenderem. Vou mostrar para vocês agora o look do Parabéns. Vocês estão preparados? Nós fizemos, assim, em quatro mãos, todo mundo, eu participando, eu dando a minha opinião, falando o que eu estava pensando para esse momento do Parabéns. E ficou ainda mais lindo do que eu imaginava. Olha isso daqui, gente. Estão preparados para ver uma vizinha com esse vestido? Vai ficar coisa mais linda. E esses lacinhos foram todos pintados à mão, um por um, sim. O Jadson, a equipe toda da Linfance, pintou. Acabaram nos 45 do segundo tempo ontem, mas deu certo. Está a coisa mais linda. Eu vou colocar um vídeo também para vocês do processo todo criativo e também de desenvolvimento das peças. Para vocês acompanharem mais de pertinho. Ainda, eles fizeram a mais, né? Porque eles não estão satisfeitos em entregar apenas os dois looks mais lindos do mundo. Então, eles fizeram pijaminha, esse que eu estou usando, inclusive. Pijaminha para a Mavi. Olha isso daqui. Pijaminha para o papai. Tem tudo aqui. Lacinho combinando. Eu já estou usando o meu. Do papai. Tem tudo aqui. E tem também uma opção de maiozinho, caso hoje tivesse um dia de sol para ela curtir a piscina e etc. Gente, não dá. São perfeitos. Olha isso daqui. Seguindo toda a identidade visual da festa. Então, é isso. Agora vocês já têm os looks. Vou colocar o vídeo completinho. E daqui a pouquinho vamos para a festa com a gente. E aí Música Como vocês viram, escolhemos o tema ateliê de arte da mamãe. Eu queria um tema diferente, eu queria um tema e uma festa que todo mundo participasse, inclusive os adultos. Então a gente vai ter várias oficinas lá para as crianças, para os adultos, para todo mundo aproveitar a festa. É isso que eu quero. E a La Infance criou uma cartela de cores com essas cores mais suaves, pincéis, máquina de costura, linha, tinta, tudo que tem a ver com esse universo de artes. E acho que tem tudo a ver com ela, que ela é feliz, ela é animada. A gente queria uma festa que traduzisse isso na Mavizinha e acho que ficou muito legal o resultado. Vocês gostaram do tema? Ai, que lindo, que ela possa ficar perfeito. Gente, tá até por cima. Filha! Papai deu um brinco novo para ela. Eu vou colocar um... Olha a pulseira, olha a pulseira nova da Mavizinha. Olha a pulseira nova da Mavizinha. Olha a pulseira, olha a pulseira nova da Mavizinha.